O Coxa tem um jogo decisivo contra um dos times mais fortes da Série B, né? O Coxa vai enfrentar o Goiás fora de casa e precisa pontuar para não ficar tão longe do G4. Eu acho que dá, eu acho que dá. Digerir o tropeço diante do São Bento e buscar uma reação imediata nas três rodadas que ainda restam até o fim do primeiro turno. Essa é a Orgain no Curitiba, que chega a 17ª rodada na 9ª colocação da Série B. É conversar e a gente se ajustar e mudar a postura, né? Nós precisamos mudar urgente essa postura. O time encara o Goiás hoje sob intensa pressão. Na semana passada, o presidente Samir Namur já havia revelado cobranças ao time e à comissão técnica pela constante oscilação na classificação. Esse elenco pode e deve produzir mais em campo, essa cobrança é feita constantemente e temos confiança e convicção de que isso vai acontecer nos próximos jogos. O problema é que para conseguir essa recuperação imediato, o Curitiba vai precisar quebrar o tabu de ainda não ter vencido fora de casa na atual Série B. Em oito jogos como visitante, foram quatro empates e quatro derrotas. O adversário de hoje é o Goiás, invicto a sete rodadas e vindo de quatro vitórias seguidas. Todos nós precisamos fazer mais. Todos nós, e não é fazer em termos de trabalho, não é fazer em mão de obra, né? É fazer em personalidade, de encarar a situação de frente, de você jogar em um time grande, de você ter imposição. Apesar do mau momento, o técnico não pensa em alterações radicais. O volante William Correia expulso no sábado, o desfalque confirmado. O time caiu como um todo, não podemos jogar a culpa num e no outro jogador. Acho que o todo caiu, o todo não rendeu. O melhor jogador do Curitiba vai ser a sequência, vai ser os onze que a gente tem colocado. Lógico que se alguma alteração precisa ser feita, ela vai ser feita. É o time do técnico Eduardo Batista contra o time do Ney Franco. Olha aqui, escalado com mudanças. O Wilson no gol, o Leandro Silva, o Romers aqui na zaga, Rafael Lima e o William Matheus. Aí o Vitor Carvalho vai jogar com o Simeão aqui de volante. O Ian Sassi no meio, o Guilherme Paredes, o Alisson Farias e o Jonatas Belus. É o Centravante, né? Centravante. Centravante? É pra você rir, é pra você dar uma risadinha. Pera aí, então. A gente te ajuda, né? Você não ajuda a gente.